E aí, jovens, como é que tá, hein? Aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tec. Jovens, hoje é um vídeo rapidão, tá? Porque eu já tô atrasado pra eu poder trabalhar, eu vou dizer bem a verdade pra vocês, mas eu acho que esse vídeo aqui é importante, eu devia tá fazendo ele, tá? Jovens, acabou, acabou o fim da linha pra esse cara que foi um dos smartphones mais vendidos da Xiaomi, tá? E acabou, chegou o fim dele. Vamos pra notícia aqui. Ah, antes de mais nada, desce aí, se inscreve no canal, vamos lá. Vamos lá. Jovens, End of Support List, EOS. Essa lista aqui, cara, essa lista é aquela lista que faz todo mundo tremendo a base, porque o aparelho que cai nessa lista aqui, ele não recebe mais nem patch de segurança. Acabou, tá? Acabou. E quem entrou pra essa lista foi o Redmi 8A Dual, Redmi Note 8 e o Note 8T chegaram ao fim. A Xiaomi bateu o martelo, esses três aparelhos não recebem mais nem patch de segurança. Redmi Note 8 é o Dinko, tá? O famoso Redmi Note 8, certo? Teve gente aí que chegou a quase 150 mil inscritos prometendo o GameTube com mudança de voz pro Note 8 aí, e até hoje não recebeu, e olha que acabou o suporte, agora que não recebe mesmo, tá? Gente, da linha Note 8, todos eles caíram pro EOS, tá? Então, Note 8, Redmi 8, 8A, 8A Dual, Note 8, 8T e Redmi Note 8 Pro. Nenhum desses aplicativos recebe mais atualização nenhuma da Xiaomi, nenhuma, tá? Então, esse vídeo foi só pra informar vocês, porque tem muita gente que me pergunta, se o Note 8 vai receber o Android 12, já não vai, tá? Não vai, a lista foi atualizada e o Note 8 já era, tá? Eu sei que é triste, tem muita gente que não tem o Note 8 aí, mas o Redmi Note 8 agora acabou o suporte. Note 8 e o Note 8T, tá? Então é isso aí galera, quem gostou dá o like, inscreve no canal, grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e tchau!